Olha meu povo, vou mostrar pra você aqui a Praça da Família Gonçalves Dias, que fica na Rua 11 de Agosto Tá bom gente? Essa aqui foi a conquista pessoal do prefeito Toninho Patioba, claro Uma praça muito bonita pra você fazer caminhada aqui, ó Pedalar um pouco também, praça porém muito linda Uma conquista maravilhosa, nosso prefeito Toninho Patioba que trabalha sempre Em prol da população Da juventude No geral, como de Gonçalves Dias Prefeito que já mais fez, mais trabalhou Gente, olha, tem uma pista aqui de skate também Olha isso Olha gente E hoje estamos inaugurando a Secretaria Municipal de Agricultura Olha gente, essa praça aqui ficou muito linda Uma conquista maravilhosa O prefeito Toninho Patioba Olha gente, como ficou linda Praça da Família Praça da Família Olha gente, como ficou linda Praça Olha os brinquedos pra criança Olha aí Temos também uma quadra de esporte aqui, vamos mostrar também Gente, ficou muito linda pessoal O prefeito que trabalha, o prefeito que tem compromisso Banho Patioba Banho Patioba, né Trabalhando em prol da população de Gonçalves Dias Né gente Linda, linda, linda Gente, temos também essa quadra aqui Olha aí pessoal, o sol tá meio quente Essa quadra também, que é muito linda Olha gente Uma quadra de vôlei aí pra você De vôlei, de, de, de Enfim Praticar o esporte aí Pessoal e hoje estamos aqui também Pra inaugurar a Secretaria de Agricultura A Agricultura A gente tem um abraço Um abraço, meu querido A Vip Sone Nosso abraço Nossa vice-prefeita O nosso prefeito Torrinho Que já está aqui O nosso prefeito Torrinho